Galera, uma oferenda ROCKSENERGY Galera, rocksenergy.com.br Cupom de lera 15% de desconto Aí eu ia falar, pra quem? Se você quer energia pro game, sem batedeira no coração, igual as percaria dos outros energético Rocksenergy É isso mesmo Ah, vala, eu quero que vala Merceneiro é mudo Merceneiro não, cara, é mercenário E aí, galerinha, beleza? Pode ir? 3, 2, 1, vai Clica em joinha Deixa o seu gostei Mano, meu Deus Puta que pariu É muito azar Cupendo os caras Ah, parte de mulo aí Qual que é a lógica de tu dropar a C4? Me conta, por que tu dropou a C4? Mais perto de mim, é falta de atenção Cagou a trola também Olha aí Olha o outro indo de costas Olha isso, cara Olha isso, cara O cara não consegue comprar em 15 segundos Não Não deu nada nele, né? Não E por que tu não me avisa, cara? Se tu entrou correndo no cara rasgando, dando spray Eu vou assumir que tu, Ralf, foi o cara pelo menos, né? Ah, vai dar, toma um Não, nada a ver Não deu nada Tô cerrado Ai! Ah, Deus do céu Vem, fica vendo uma tela dessa Que agonia, velho Caralho, aqui Tu cara atirou em mim Eu troquei tiro Explotou no radar Na tua tela E tu fica parado Criando um bote aqui, tá? Tentando fugir do cara Vem de rasgar o cara aqui, tá? O treino é pra isso É pra treinar isso O treino Então, não tem lógica Depois não é fala disso Ah, bicho Não é, pô O treino é pra hoje e foi, galera O ave preciso de ajuda A ter que levar meu tucano ao veterinário Você vai dirigindo E eu vou com o tucano atrás Tem um que os caras passam trote pra ele É muito bom A boca O que eu vou hoje Meu querido Eu estou na live Te adicionando Te adicionei 4, 5 vezes já, velho Pelo amor de Deus Não fala pra mim Uma coisa que eu fiz Que eu não falo Que eu não fiz Uma coisa que eu fiz Falta de pai presente Vem nisso aqui, ó, galera, ó De novo Tá vendo, ó? Ninguém tem filho E não tá nem aí pros filhos, ó Não tá assim, ó Falta de pai presente, mano Ah, tá 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 A primeira vez que eu te pergunto uma coisa Tu não responde porquê, mano Falta de pai Fala comigo, cara Fala comigo, cara Juro pra ti Juro pra ti, esse jogo hoje Acabou, minha paciência com você Acabou, velho Acabou, tá ligado Tu não dá um strafe, mano Não dá um strafe? Não aprendeu a dar um strafe ainda? Quê? Vem ver com a gente Vai ser assim O que? Nossa, alguém clipe essa última interação nossa aqui, velho Que não é pra sorrir, não Interage comigo Porque eu tô bem puto, cara E tu tá calado aí Tá me deixando mais puto ainda Hã? Tá passando as informações Eu tô entendendo Dá pra tu desencostar os dentes da boca Pra falar comigo, mano? Tá Não fala o que tu falou de novo Sem encostar o dente na boca, porra Ai! Tá dando risada de deboche? Não foi deboche, não Não foi deboche Vocês estão dormindo Vocês não têm a capacidade ainda de olhar o radar E perceber aonde que o adversário pode estar E onde teu time tá Tem uma vaga de emprego para caminhoneiro É impossível de jogar CS com quem não tem capacidade de perceber Aonde teu time tá E onde que o adversário pode estar Como é que vai dar pra jogar? Uma carinha, ó Uma carinha de Tarado Será que é o Ele não parece aquele cara do Do caminhão virtual, velho? Caralho, o que tu tá fazendo Que tu para e fica cheirando uma parede, mano? Dá pra ver se ele abre Nossa, que retardado, cara Nossa, ele parou e ficou cheirando a parede, velho Meu Deus, que demência, velho É o caminhoneiro virtual Não vou falar pra ele sobre nada, mano Ele que se vire Só que me faltava Olha isso, cria Olha isso Olha a pura imagem da vergonha Caralho Meu pai, meu nível trote Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Tá bom Ó, mas é mexida Na sala Já tem tempo Desgraça, pelada Acabou ou é a gordura? Num minuto Um É um e um Ou um e zero? Entendi É um e zero Clica em joinha Deixa o seu gostei Porra, Rafa Tu tá de sacanagem comigo, né, mano? Porra, Rafa Tu tá de sacanagem comigo, né, mano? O que? Usa as mãos, Rafa Mano, se tu fizer mais um barulho Mano, olha pra frente, ô retardado Olha pra frente Como que passou bem aí? Passou dois, Brock Meu Deus do céu, velho Que dó dele, velho Eu? Não Por que tu não só responde? Por que tu não só responde? Não fica Responde a pergunta Não, eu tô aqui na área Então fala Não, pronto, pronto Acabou Vai fazer o escândalo Porque eu te fiz uma pergunta? Não Jesus, amado Que difícil, hein? Quem é? Alô Wavy, eu acho que você é meu pai Eu tava falando com a minha mãe E ela disse que meu pai Torcia pro Bahia E era de Florianópolis Você, você Eu sei, eu vou explicar uma coisa Número de telefone Eu te amo, Wavy Você sempre ignorava Mas agora você foi obrigado a entender E tem um live Agora pra provar pra todo mundo Mas é um parçante Caralho, mano Amigo, olha só, cara Eu não quero te causar um mal na tua vida, bro Mas se tu continuar Sem um idiota Eu vou te tratar como tu merece A primeira coisa que eu vou fazer É divulgar o teu telefone na minha live aqui Pra 552 pessoas Que não tem porra nenhuma pra fazer Porque se tivesse, tava fazendo Tá bom Não tenho dó não, cara Não tenho dó não, cara É pior, né? A gente tá rebelde Você quer que eu descubra quem são seus pais E entre em contato com eles? Ah, meu Deus Vai, descobre Vai, pra todo mundo dizer que tem um foda Cara de merda, meu Deus Vai sair pra fazer o quê? Vou fazer alguma coisa Sinceramente, Gil Tu quer realmente ser Um dia ser boa no CS? Tu tá afim? Porque de boa Uma pessoa Não, foi quanto tempo a gente não treina? Não sei Vai tentar dar essa resposta ou não? Tem alguns dias já Quantos dias? Uns 4, 3 dias Aí é domingo 8 e 40 da noite Daí tu vai mear o treino Pra ir comer, é isso? Tu quer ficar fazendo isso, rapaz? Eu tô com fome Eu preciso de comer, pô Jesus, hein, mano? Fala, boca! Não, seu laranja, mano Isso é o laranja Lâmpa esse cozinho, capeta O que você tem? Capeta! Tu tá fazendo de um propósito Pra me irritar Não é possível, cara Eu vou te avisar só uma vez Não sei o que eu vou te fazer Eu vou te fazer Espero que tu tenha entendido Tudo bem, papai Vai lá ver quantas horas tem na Steam do Zayu Entendi, faz igual você vê que ela não... Vê quanto tempo ele joga e quantas horas tem E daí calcula quantas horas ele jogou por dia na Medman Não, seu trabalho é que é shibata Qual foi antes de tu pegar a informação, Delta? Hã? Oi? Para, 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 para O que vocês estão fazendo? Não é possível, velho Quem nasceu lá perto da B? Quem que nasceu lá perto da B? Eu cheguei segundo de pau da B Mano O cara que nasceu mais perto da B Se não disser quem foi Pode ter certeza que nunca mais na minha vida vai jogar comigo Mano Vou esmocar a cabecinha Mano, meu pau Ai Ok, L O azul, dá C4 Azul, azul, dá C4 Vem aqui, azul Vem aqui, para, para, para Tu tá me ouvindo, irmão? Tô É pra você, ruxa! Ruxa! Porra! Quem nos serviu? Ele tá me ouvindo Prescottado Pela boca Pela boca Não Pela boca Pelaげ É proibu PelaSoj Eu acredito que você que riu, tá, brother Éita porra Eu digo Já você vai aumentar Pela na sua A sua É proibida A sua É proibida Olha lá, virou! Olha o blusão, o blusão. Deixa eu integrar aqui, deixa eu ver se funciona. Quem que fez esse barulho? Foi sem querer aqui. Não importa o que foi sem querer, você tá um dia banido pra aprender a respeitar. Tanto eu, quanto todas as pessoas que estão aqui e quem tá na live, velho. Se fazer um esporro desse do nada no ouvido das pessoas, cara. Você tá maluco, mano? Ô, amarelo, 3x3 dá quatro. O que ele tá fudido? Quatro. Amarelo? Eu. Você tá surdo? Não. Qual que é a resposta da minha pergunta, então? Seis. 3x3 dá seis. Não sei, Wave. Eu não sou matemático, velho. Eu não sei fazer conta. Meu negócio é jogar CS, velho. Nossa senhora! Não é possível, velho. Sei que que é pior, mano. Acabou de tomar uma semana de banho, velho. Pode já sair do Discord. Não é possível, velho. A ignorância é uma opção, irmão. Você tá escolhendo ser um ignorante. Você tá saindo o quê? Pelo amor de Deus, velho. Não sei a resposta, Wave. Agora você tomou duas semanas de banho. Já mandei tu sair. Já pesou, Bet? Eu e o Real Boy junto com ele, vocês. Eu e o Real Boy. Eu e o Real Boy. Eu e o Real Boy. Ah, sim! Só você! Em tudo que é problema. Jack Fett, política, crítica de cinema. Sim, só você! A dona da razão. O último episódio da Caverna do Dragão. Sim, só você! Eu e o Real Boy.